Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Leona, Ontário, Provincial, Distrito de Cánsil. Alá, 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 caminho, caminho, uma solução para ti. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. Hoje eu gostaria de partilhar consigo um dos versículos mais importantes das Escrituras que nos fala acerca da salvação da nossa alma. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, o seguinte Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se luri. Este versículo da Bíblia Sagrada enfatiza a natureza da salvação como um dom gratuito de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. E vamos a uma explicação mais detalhada. Somos salvos pela graça. A salvação não é alcançada por obras ou por mérito humano, mas é totalmente concedida como um ato da graça de Deus. E graça significa presente e merecido, ou estado de bondade em favor de alguém, benefício graciosamente oferecido. É um dom, uma dádiva, totalmente concedido pela graça de Deus. Isso significa que este não pode ser conquistado por boas obras ou esforços humanos. No fundo, lembra-nos que não tem a ver com alguma coisa que nós possamos fazer. Quando eu era miúdo, observava as pessoas a fazerem sacrifícios, penitências, atos de generosidade. E lembro-me de muitas vezes pensar, oh, esta pessoa merece o céu? Com todo este sacrifício e esforço, já ganhou o céu com certeza. Até ficar mais velho e ter conhecimento do que está escrito na palavra de Deus, que diz que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, que isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, e compreender pelas Escrituras que ninguém é salvo por boas ações. Se me perguntam, deve um cristão ter boas ações? É claro, óbvio, nem esperamos outra coisa. Mas tem as boas obras o poder de nos salvar? Não. E não porquê? Porque, de acordo com aquilo que está escrito, a salvação é o resultado do que Deus fez por nós, através de Jesus. E não de alguma coisa que nós possamos trabalhar para isso. Não vem pelo esforço humano, não vem pelas boas ações. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé, e esta fé é a confiança e a crença em Jesus Cristo como Salvador pessoal. É o reconhecimento de que Ele é o único que nos pode salvar do pecado e salvar da contenação. O mesmo apóstolo Paulo dizia aos Romanos, capítulo 10, Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E continua, Paulo dizia, que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer, não será confundido. E para finalizar este pensamento, há aqui um outro aspecto importante que eu quero deixar consigo. Se eu acreditar que eu posso ser salvo pelas minhas boas obras, isso é o mesmo que dizer, Jesus, tu não precisavas de ir à cruz e sofrer o que sofreste, pois o meu esforço e as minhas obras são suficientes para me salvar. E deixe-me dizer-lhe, dizer isto é grave, pois se eu acreditar nisso, estou a dizer por outras palavras que o que Jesus veio fazer a esta terra foi em vão. Ah, Jesus, tu vieste esta terra morrer, mas não precisavas, pois as minhas obras são suficientes para a minha salvação. Deixe-me dizer-lhe, isto é errado. E contrário às Escrituras, que nos ensinam que a salvação não vem de nós mesmos. É a negação da necessidade da obra da cruz e da necessidade de arrependimento. No fundo, pensar assim é uma rejeição de Jesus Cristo e do que Ele veio fazer por nós. Então precisamos de não viver confusos. A salvação é um presente gracioso de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo e não pode ser conquistada pelo nosso esforço pessoal. É um presente gratuito de Deus, oferecido a todos os que creem em Jesus Cristo. e este é o maior presente que podemos receber, pois traz reconciliação com Deus, perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas da Alegria, em Toronto, lugar que você está convidado a visitar juntamente com a sua família. Estamos no 1653 da Danda Street West. Todos os domingos, pelas 10h30, já sabe, esperamos por si. Alô, 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 caminho, 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 uma solução para ti. A esperança, sim, a esperança, sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario Provincial District Council.